Quem quer iniciar os estudos para o concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD, muitas vezes já começa com uma dúvida existencial. Quais livros ler no início da preparação? No vídeo de hoje eu vou dar cinco dicas de livros que poderão te ajudar a dar o pontapé inicial nesses estudos. Olá, se você está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Bruno Rezende, sou professor de política internacional para o concurso pré-diplomata, o CACD, e neste canal nós falamos não apenas sobre tudo o que diz respeito ao CACD e aos conteúdos de relações internacionais para provas e concursos, mas também sobre estudos e produtividade. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para não perder nenhum desses conteúdos por aqui. O vídeo de hoje é sobre um tema bastante pedido por vocês nos comentários aqui no canal e também lá no Instagram do curso CACD. Nós vamos falar sobre leituras recomendadas para iniciar os estudos para o CACD. Diferentemente do que ocorria no passado, desde 2011 o CACD não tem mais uma lista bibliográfica oficial indicada, de modo que a única referência de estudos para os candidatos é o conteúdo programático das matérias no edital do concurso. Para saber mais sobre o conteúdo programático, acesse este vídeo que nós já publicamos por aqui. Bom, mas de posse dessa lista de temas, você pode se perguntar, e por onde eu começo a estudar? Será que vale a pena pegar aquela lista antiga de bibliografia oficial para estudar? E a resposta simples e direta para essa pergunta é não. Essa bibliografia oficial era enorme e era, de fato, inviável de cobrir totalmente. Mas a boa notícia é que há diversas outras indicações, muito mais concisas e atualizadas, do que essas recomendações de bibliografia antiga, e eu reuni aqui cinco livros que eu acho que poderão te ajudar a iniciar os estudos. Os links de todos esses livros estão na descrição do vídeo. Antes de começar a lista, uma observação muito importante. Essa lista é apenas minha opinião pessoal e, por isso mesmo, são apenas sugestões. Se você tiver interesse nesses livros, eu recomendo que você dê uma olhada primeiro, se puder até, passe o olho nos conteúdos antes de comprar ou de pegar esse livro com alguém, e também pesquise, pergunte para outras pessoas para ter a certeza de que o livro é mesmo aquilo que você está procurando e vai funcionar bem para você nesse momento da sua preparação. Tem gente que vai preferir outros livros e não tem nada de errado nisso. Eu sou contra a ideia prescritiva de dizer que uma bibliografia é obrigatória ou essencial. No fim, quem precisa escolher a bibliografia que vai usar é você mesmo. Então, receber sugestão, claro, pode ser muito bom, mas a decisão final é sempre sua. Então, vamos lá. Sugestão de livro número um. Para começar os estudos de direito, mais especificamente de direito internacional, uma boa sugestão pode ser o livro Direito Internacional Público e Privado, do professor Paulo Henrique Portela. É um livro bastante didático e com foco na cobrança dessa matéria em concursos, inclusive no CACD, e tem conteúdos ali bastante sintonizados com aqueles temas que são cobrados nas provas de direito do CACD. Fica aí, então, como uma boa sugestão introdutória para a matéria de direito internacional. Vale lembrar que também se cobra no CACD direito interno, como direito administrativo e direito constitucional, e isso não é coberto por esse livro, mas, bom, isso nós podemos deixar para uma sugestão em outro vídeo. O livro número dois. Para economia, uma recomendação clássica é o livro Introdução à Economia, do professor americano Gregory Monkiel. Esse manual é uma referência para quase todo mundo que começa a estudar economia, ele também é bastante usado em cursos universitários de introdução à economia, por exemplo. Esse livro pode dar ali as bases do conhecimento de economia, para depois você se aprofundar com outras fontes e adentrar os estudos mais densos ali de microeconomia, macroeconomia e economia brasileira nos níveis que são exigidos no CACD. Mas atenção aqui, uma coisa que vale para todas as outras sugestões desse vídeo, e na verdade para todas as sugestões de leituras que você encontrar, sempre confira o edital daquela matéria. Alguns livros podem ser úteis na íntegra, mas outros apenas em partes. Então, para evitar perder tempo lendo ou estudando mais do que é necessário para as provas, verifique sempre isso antes de começar a leitura de alguma parte, algum capítulo. Então, preste sempre atenção a isso e sempre faça essa comparação com o edital daquela matéria. Livro três. Para iniciar os estudos de história, um livro que eu recomendo, que eu usei, que me foi bastante útil e que já foi, inclusive, objeto de questões na prova objetiva de História Mundial do CACD e também de outros concursos, é o História das Relações Internacionais Contemporâneas, do professor José Flávio Sombra Saraiva. Esse livro cobre o período dos séculos XIX e XX e pode dar uma boa introdução tanto aos estudos de história quanto também aos de política internacional. Então, fica aí como nossa terceira sugestão de leitura. Como todas as demais sugestões aí, esse livro está longe de ser suficiente para cobrir todo o edital de História Mundial, mas acho que pode ser um bom ponto de partida. Quarta sugestão, ainda falando de história, mas agora história do Brasil, uma dica é o História das Relações Internacionais do Brasil, dos professores Francisco Doratioto e Carlos Vidigal. O professor Doratioto, inclusive, já foi membro no passado das bancas de História e de Política Internacional do CACD. Esse é um livro bastante sintético e mais objetivo que outras opções de obras mais tradicionais dessa matéria. Vale lembrar, claro, que História da Política Externa Brasileira é apenas uma parte do conteúdo de História do Brasil, já que o edital, os conteúdos programáticos de História do Brasil incluem conteúdos de História Política, Econômica e Social também, mas, bom, o restante a gente pode até deixar para um próximo vídeo. Nas provas de Política Internacional, a cobrança de História e da Política Externa Brasileira começa a partir de 1945, de acordo com o último edital do CACD. De todo modo, isso não impede a cobrança, que tem ocorrido nos últimos anos, sobre episódios de relacionamento bilateral, por exemplo, do Brasil com outros países em períodos anteriores a 1945, inclusive no século XIX, por exemplo. Então, essas matérias serão úteis para os estudos, tanto em História do Brasil, quanto também em Política Internacional. E o quinto livro, depois que você já tiver, pelo menos, começado os estudos de História Mundial e de História do Brasil, tendo lido aí, no mínimo, as sugestões 13, 4, ou substitutos a elas que você preferir, um livro básico, introdutório, de Política Internacional, que eu acho que pode ser bastante útil para candidatos iniciantes, é o Política Internacional Contemporânea Mundo em Transformação, de Henrique Altemani de Oliveira e Antônio Carlos Lessa. É um livrinho pequeno, bem condensado, mas que dá um panorama amplo de alguns dos principais temas incluídos no edital de Política Internacional do CACD. Esse livro é recomendado principalmente para quem não tem muito conhecimento da matéria e quer começar ali, firmando as bases do conteúdo, para depois se aprofundar devidamente. Em outro vídeo, a gente pode até comentar outras sugestões de leitura de Política Internacional mais aprofundadas também. Se você quiser um vídeo só sobre Política Internacional, sobre sugestões de leituras de PI, deixe seu comentário aqui embaixo. Bem, fechamos assim essas 5 sugestões básicas de leitura, lembrando mais uma vez que são apenas algumas ideias iniciais e totalmente pessoais. Esses livros não são obrigatórios nem são suficientes, mas eu selecionei levando em consideração a minha experiência acompanhando o CACD por mais de 10 anos, além de ter buscado também sugestões de professores de outras matérias. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas que querem iniciar a preparação ou que já estão estudando para o CACD. Comente aqui também se você já começou seus estudos com algum desses livros ou ainda se tem outras sugestões de leituras de que você gosta para ajudar quem está começando. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho